Quando Cristo voltar, eu quero estar em meu lugar, preparado para com Ele subir, com os santos anjos e os irmãos, o Seu nome exaltar e para sempre a Ele adorar. Cristo é a minha paz, Cristo é a minha luz, Cristo tem todo o poder, Ele é tudo para mim e também para você. Quando Cristo voltar, eu vou estar em meu lugar, preparado para com Ele subir, com os santos anjos e os irmãos, o Seu nome exaltar e para sempre a Ele adorar. Cristo é a minha paz, Cristo é a minha luz, Cristo tem todo o poder, Ele é tudo para mim e também para você. Amém.